E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho dar dicas para vocês de penteados para cabelos curtos, tá? Então se você tem aquela velha desculpa de não cortar o cabelo por causa que, sei lá, acha que não vai ter opção para cabelo curto de penteados, saiba que existem várias opções, tá bom? Neste vídeo eu vou mostrar só alguns penteados, os que eu achei mais fácil, então se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, para o primeiro penteado você vai precisar de duas meias, tá? Vai ficar esse coquinho aqui, ó, de meia. Vou mostrar para vocês como é facinho fazer ele. Então, ó, você vai precisar de duas meias e você vai cortar o local onde ficam os dedos, tá? Corta com uma tesoura, a meia vai ficar assim. Então, você vai pegar a primeira meia e vai começar enrolando a meia. Desse jeito, ó. De modo que ela fique bem apertadinha. Você pode usar uma meia também, se você quiser. Aí, o penteado vai ficar... Com o coque menorzinho. Ó, você vai dar a volta na meia, tá? Aí, você vai vir com a segunda meia, passar aqui, ó. Tá? Dentro da outra meia. E você vai fazendo a mesma coisa. Você vai enrolar a meia. Sempre puxando aqui, ó, para que fique bem justinho a rosquinha. Agora, você vai pegar um elástico de cabelo, tá? De qualquer cor. E você vai fazer um rabo o mais alto que der no seu cabelo. Um rabo normal, tá? Aí, você escolhe se você quer deixar a franja... Pra fora ou não. No caso, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, ó. Um rabo. Podem ver que eu nem tô usando escova. É importante que seja um rabo bem alto, tá? Os fiozinhos aqui embaixo podem ficar soltos. Não tem problema. Que eles fiquem meio soltos. Você pode deixar alguns fiozinhos soltos também, ó. Vou deixar alguns. Este. E este aqui. E prender o resto do cabelo num rabo de cavalo normal, gente. Aí, você vai prender o seu rabo de cavalo. Bem firme. Certo? Vai ficar assim. Essa coisa esquisita. Atrás vai ficar assim, ó. Não tem problema que fiquem alguns fiozinhos soltos. Aí, você vai pegar a sua rosquinha. E você vai passar o seu cabelo dentro da rosquinha, ó. Certo? E aí, você vai vir ajeitando assim, ó. O cabelo em cima da rosquinha. De forma que não apareça a meia. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Você vai fazer um assim, ajeitando o cabelo. E aí, você pega um elastiquinho assim fino, ó. E vai passar por cima da meia. Aí. Ó. E aí, você arruma aqui. Se o seu cabelo for muito repicado, igual o meu, talvez não fique tão bonito. Ó. Você tem que arrumar de um jeito que não apareça. A meia. No caso, a minha está aparecendo um pouco aqui. E aí, você pode usar alguns grampos, ó. Pra colocar aqui assim, pra segurar o cioz, pra não aparecer a meia. Ó como fica. Que bonitinho. Fica um coquezinho, ó. E parece que você tem cabelo maior. E aí, você tem que ver. Pro próximo penteado, você vai precisar de um elastiquinho desses, ó. Daqueles fininhos, sabe? E esse penteado é uma trança lateral. Então, você vai dividir o seu cabelo bem para... Bem aqui no canto, ó. Vou tentar aproximar. E aí, você vai pegar aqui, ó. Deixa isso aqui atrás da orelha. Você vai pegar... Três pedacinhos de cabelo. Ó. Esse, esse. E a sua franja. E aí, você vai começar a trançar uma trança normal, ó. Esse aqui para dentro. Uma trança normal. E esse aqui. Certo? Aí, quando você for fazer a segunda passada da trança, você vai pegar... O cabelo da franja. E mais um pouco de cabelo aqui, da franjinha de baixo. E vai passar normalmente. E mesma coisa desse lado aqui, ó. Você vai ter que pegar mais cabelo aqui, ó. E passar para cá. E assim sucessivamente. Então, toda vez que você for... Dar uma trançada, você tem que pegar mais cabelo. Então, vem aqui. Pega mais cabelo aqui. E passa ele para cá. Mesma coisa aqui. Pega mais cabelo aqui. E passa ele para... Dentro da... Sua trança, na trança do meio. E agora, você pode trançar uma trança normal, ó. Puxando ela para trás. Para ela ficar atrás da sua orelha. Você pode fazer assim, uma trancinha normal, ó. E usar como um charminho. Prender aqui. Ou você pode continuar puxando até o fim da cabeça. Então... Você vem aqui e continua puxando mais pedaços de cabelo. Ó. Pega mais um pedaço. Continua puxando mais pedaços de cabelo. Também fica legal, ó. Pega aqui. Continua puxando mais pedaços de cabelo. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Mas vira tipo uma trança embutida. Se você for puxando sempre mais pedaços do cabelo, ó. Pode vir puxando mais pedaços do cabelo. E aí você pode deixar assim. Ou para trás da orelha também. Você que sabe. E eu acho que fica super charmosinho também. Esse próximo penteado que se chama falso side cut, tá? Que parece aquelas cabeças raspadas. Você vai fazer ele no lado que você divide o cabelo e fica menos cabelo, tá? No meu caso, eu divido o cabelo e jogo todo para a esquerda. Então eu vou fazer no lado direito. Então é bem simples. Olha isso. Muito fácil. Você vai pegar uma mecha do teu cabelo. Aqui da lateral, ó. Esticar bem, bem, bem. Se você quiser, você pode passar gel para ficar mais... Ficar mais legal. Levanta aqui o resto do seu cabelo, ó. Esticar bem essa mecha, ó. Bem esticada. Agora com o grampo, você vai prender o grampinho aqui. Pode pôr dois grampos, se quiser. Eu acho até melhor. Aí. Para ficar mais esticadinha, é melhor usar dois grampos. Fazendo um X. E esse lado do cabelo aqui, você solta por cima. E é isso, ó. Você fica aqui com o falso side cut. Bem aqui. E que eu acho que fica super bonito esse lenteado, ó. Você pode fazer isso em um lado só. E aí, você pode... Separar a sua franja aqui. E fazer isso dos dois lados também, gente. Que eu acho que fica um charme. Fica super bonitinho. Ó. É a mesma coisa. Eu vou colocar um pouco do cabelo para cá. E aí, você pode fazer dos dois lados. E soltar por cima, ó. Aí, você pode usar a franja assim, ó. Mais soltinha. Aí, ó. Ou você também pode pegar a franja. E prender ela. Desfiar a franja, eu diria. Aí, ó. Fazer a franja assim. E aí, ó. O próximo penteado é muito fácil, gente. Você vai separar aqui a sua franja, ó. Mais ou menos dos dois lados. E aí, você vai pegar só aqui atrás, ó. Sabe aquelas meninas pin-ups? Pin-ups, sei lá como fala. Então. E aí, você vai separar aqui, ó. Tá vendo? A metade do cabelo, mais ou menos. Eu não tô separando muito. Certinho, não. Porque eu gosto de uma coisa mais... Bagunçadinha mesmo. E aí, ó. Vem com uma escova ou um pente. E dá uma desfiada aqui atrás. Pra dar uma armadinha no cabelo. Pra ele ficar fofão. Ó. Pra ele ficar mais alto. E já tá ficando, já. Ó lá, como fica bonito. E aí, você pode prender com um grampinho. Dois grampinhos. Ou também com uma ação. Prontinho. E aí, você pode dar uma arrumadinha assim, ó. Uma empurradinha pra ele ficar mais gordão. E é isso, ó. Ele ficou bem bagunçado. Você pode puxar os fiozinhos. Deixar a franja assim. Ou colocar a franjinha atrás da orelha. Eu não sei. Do jeito que você preferir. Pode ser assim também, ó. Eu acho que fica mais bonitinho assim. O último penteado que também é o mais fácil de todos. E desculpe esse barulho que eu sei que é chato. É o torcidinho chique, tá? Então, você vai pegar a sua franja. Dividir ela pro lado. Igual a minha já está. Pega um pedacinho da sua franja aqui, ó. E você vai torcer, gente. Só isso. Ó. Você torce. E vai prender. Com um grampinho. Ou uma fidelinha. Mais bonitinha. Olha que bonitinho. E aí, você pode fazer de um lado só o dos dois. E também tem uma outra variação. Que você pode pegar. Outro pedacinho da franja, ó. E torcer também. Ó. E aí, você pode ir fazendo isso. Por várias mechinhas da franja. E torcendo. Elas e colocando o grampinho, ó. Tá vendo, ó? Fica um penteado tão fofinho também. Aí, você pega mais uma. E torce também. Ó. De encontro com as outras torcidinhas. E prenda. Eu tentei prender os três com... Na mesma altura, tá, gente? Vai ficar mais bonitinho, ó. E aí, eu dou uma puxadinha. Fica um charminho. Eu acho. Bonitinho. Ó. Fica super bonitinho. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram deste vídeo. Dessa dica de penteado. Clique aqui embaixo no gostei. Para mim, isso ajuda muito o canal, tá bom? Se inscreva também no canal. Para acompanhar os próximos vídeos. Se você já é inscrito. Verifique se você está recebendo, tá? As atualizações. Ou seja, todos os vídeos que eu estou postando. É só clicar aqui embaixo. No botãozinho de uma engrenagem. E ativar receber notificações, tá? Então, assim você vai ser o primeiro. A receber um vídeo novo do meu canal. Então, é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.